Te amar É como amanhecer Aquecendo, iluminando todo o meu viver Te deixar É como enlouquecer Um deserto, tudo incerto, ficar sem você Não é tão fácil Falar desse amor Que eu sinto por você Mas é preciso Por isso eu vim aqui pra te dizer Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo eu sei Mais do que pareço amar Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo Muito mais do que meu coração Suporta amar Te amar É como amanhecer Aquecendo, iluminando todo o meu viver Te deixar É como enlouquecer Um deserto, tudo incerto, ficar sem você Não é tão fácil Falar desse amor Que eu sinto por você Que eu sinto por você Mas é preciso Por isso eu Vim aqui pra te dizer Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo eu sei Mais do que pareço amar Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo Muito mais do que meu coração Suporta amar Hoje eu sei que te amo mais 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 do que a mim mesmo eu sei Mais do que pareço amar Hoje eu sei que te amo mais Hoje eu sei que te amo mais Mais do que a mim mesmo Muito mais do que meu coração Suporta amar Hoje eu sei que te amo mais